E aí galerinha do meu canal, bom dia pra vocês, mais um dia de pesca sub, tamo aqui puta de pedra Mestre Valdir, Papinha, Ferreirinha, Ferreirinha Olha que hoje tem desde levou Hoje o pau quieta viu, agora vem mais tarde Ok Levou um peixe ali ó Meu Deus Cadê o pescadão? Olha aí ó, já saiu o primeiro Tchau 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 Até na linha tá saindo peixe, olha, ó a cavala Eita coisa linda, olha pra isso Eita coisa linda, olha pra isso Aê, cavala do meu amor Eita coisa linda, olha, olha